Claro, obviamente, para ela estar a fazer alguma coisinha mínima Olha, morreu, morreu, ótimo Será que dropou balas? Claro que não Ainda bem, porque o que eu quero é que não drop balas Não que dropasse balas, que piada é aqui Eu não estou a fazer pontaria, Margasso Explode, sim Explode, exatamente Está quase a morrer, a qualquer momento ele morre Tenho a certeza Eu me movo porque eu gosto também E eu agora gostei de tratar dele assim Ah, agora é na boa Ah, já está Shotgun, claro, que este é que dropa balas de shotgun Oh, chete, mais Ok, ok, infelizmente eu não tenho balas Portanto, eu vou ter de arranjar maneira de arranjar balas, não é? Quer dizer, onde é que eu vou arranjar balas? Esse é o problema E esse é o pequeno problema que eu tenho Que é, ele dropou-me balas de shotgun Que é fantástico, não é? Sim senhor Ok, como é que eu agora vou para ali para cima? Tenho que subir isto? Vamos comprar aqui coisas, já que eu tenho tipo toda a linha Increase health by 25% Uh, posso aumentar mais vida? Oh, já comprei isto e portanto não dá pois, não dá mais Increase all thrown items count by day, isso não interessa Carry more gun, increase momentum drain, evade up to 5 times in a row Como é que eu faço para 50%? You need to push these more weapon upgrades to unlock this upgrade Eu acho que vou ter de comprar uma destas pistolas Uma destas pistolas, não uma destas armas Oh carago Uh, weaponry Arrisson sells pulse rifle Nuthals 2020 Eu acho que tenho de comprar coisas Para as pistolas, eles acabam por dar muito mais balas para a pistola Portanto, não é? Se pensarmos bem You need to kill more guys with this weapon to unlock Ok, então vamos ter de começar mesmo A matar as pessoas Increase death 70% faster rate of fire Eita Adds 15% mais dano New momentum attack Epá, não me interessa nada disto Esse é o problema Esse é mesmo o problema Mais 20% de dano, mais 25% Tipo, é que não me interessa mesmo minimamente, ok? Desculpa man Tenho de matar mais guys com isto Pois é, é verdade Increase 20% faster rate of fire Isso para acaso dá jeito Ei, isto daqui 70% Meu Deus Meu Deus Adds mais 2 shells Olha, isso para acaso até dá jeito I know gun fu Eu não faço a minima de o que é que isto significa Mas... Hum... Se calhar comprava esta This build combo is like 9 mil With a meat tender eyes Don't sweat the recoil They spit out fire You understand? Sim, eu realmente compreendo Mas... Até que ponto, não é? É que eu devia gastar 100 mil nisto 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 Não é? E nisto? Não, não nas facas Já as facas é que nós temos que começar O que é isto? Cause enemies to bleed when struck with your sword 12 damage over 30 seconds Não é? Obrigado, isto até que dá jeito Mais 20% de dano Olha, vamos já gastar aqui E se calhar compramos Hum... Shotgun é mesmo fixe Eu gosto tanto da shotgun Pá Não sei, vamos comprar Hum... DP reward Até que dá jeito isto É verdade É verdade 20% rate of fire O problema é que nós nunca arranjamos balas para isto Tanto vamos com a pistola Que é onde nós arranjamos sempre balas E vamos mais balas E ainda posso comprar este aqui Mais 4 E ainda posso comprar este aqui Mais 6 E já não posso comprar este Mas pronto Agora temos tipo... Eles podiam nos dar as balas não é? Ou menos como no Resident Evil ou assim Agora tenho que matá-lo com shotgun Este mas... Ah! Morre! Otário morre lá um bocadinho man Só um bocadinho Só existe morrer um bocadinho Por favor Por favor man Como é que eu subo isto? Eu tenho com a certeza Que passei uma maneira aqui Bastante fácil de subir lá para cima Tenho apenas de descobrir Olha aposto que é assim Olha Tenho aí balas Ahá! Cucu! Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Eles aparentemente estão aqui Ah já estão mesmo aqui Eu não sei se era suposto eu subir por ali Mas... Ainda bem que subi Porque funcionou Isto gás não estava a perder vida com os meus tiros? Como é que é possível? Vamos ser honestos Vamos ser honestos Toca a ser honestos malta Vá! Quero toda a bolsa honestidade nos comentários Tudo a tentar decifrar Como é que o gás não estava a levar A morrer Não é? Olha para mim Tu é que Lucas Oh Taryn Porque é que eu não posso apanhar esta arma e ficar com ela Eu não percebo man Phonix Faz todo sentido Oh! Ok não era isto que eu queria fazer aparentemente Aparentemente eu quero saltar para ali Calma lá Vamos ver o que é que há aqui em cima Temos aqui alguns coisas DP points e Um taco Aquilo é um taco Eu não sei eu acabei de comer qualquer coisa Não sei bem o que Temos aqui coisas também Shinies Olha temos aqui Uh! Espera aí O que é isto? Isto supostamente está Aha! Eu sabia Que isto eventualmente ia servir para alguma coisa E aquela mão ali também aparece um bocado suspeita Eu posso andar por aqui Nope Ok ok Eu não sei se daquele lado há uma destas coisas aqui também Mas Aquela mão parece um bocado suspeita Ah! Quase consegui saltar para aquele lado Ok Vamos ver se por acaso deste lado também não há uma coisa igual Uh! Porque parecia ter visto qualquer coisa desse género Mas não tenho bem a certeza Olha tem Ah! Temos aqui este buraco Pois é Sou bem um otário lol Mesmo grande otário Se bem que eu acho que também não é para este buraco Este buraco Está-nos a dar imensas balas Que é fantástico Eu pensava Eu não aumentei nada na shotgun Porque pensava que não ia ter balas Ah! No futuro Mas ok Tudo bem Quer dizer Eu sabia que ia ter eventualmente Mas vocês entendem o que eu quero dizer Ah! Isto aqui também parece ser um back sem saída O que é E o espetacular também Tenho ali o momentum no máximo Posso carregar no LB mais a qualquer momento Para destruir tudo Mas Não há nada para destruir A verdade é essa Ok Temos aqui bombinhas Acho que também são DP points Mas não tenho a certeza E temos aqui Eu acho que já estive aqui não já Isto aqui Nós demos uma volta inteira Não demos Mas esta cena dá para subir Portanto isto deve significar qualquer coisa Qualquer coisa Certo Nomeadamente isto Uh Está aqui um gajo Ok Não percebi bem o que é que se passou Mas Eu aceito I guess I acceptate Não é? Porque é que eu não estou conseguindo fazer isto Exatamente Ok Estava difícil No meu primeiro date com uma fã Deve ser italiano Ou mexicano 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 Uh Boa chamada Eu também disse mexicano Malta Vocês ouviram Vá Não sejam otários Parem de dizer Eu também oudi Eu também disse Eu também concordei Mata 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 Eu apenas Certo 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 Eu fiz teleporte Literalmente Vamos mostrar aqui uns plantes Como fazer aquilo que nos ensinou Agora Vamos ver Esporar também Enquanto subitamos Exatamente Minha senhora Estamos preparados Para me dar O que? Ok Não faço a minha nenhuma Isto é uma daquelas frases de Gomato que ele diz, mas foi um bocado estranho, se bem que também não ganhou a voz dele, certo. Mas tudo bem, eu não me levo mal que as pessoas façam este tipo de coisas e... Ok, que fogo eu morro, gajo que tem... Está aqui, está tudo a andar à porrada comigo. Depois está este gajo aqui, a pensar que é esperto e deve ter uma mania, o gajo que está ali a dar tiros e pronto, ele arranjou aqui a minha maior fraqueza, tiros, e estava ali a tentar matar-me o otário. Agora bem, portanto, eu acho que tenho que saltar para aqui, mas não tenho bem a ensadiar. Tenho quase certeza que sim, agora que estou a ver realmente, supostamente, nós temos que ir lá para cima, que foi o que ele disse. Nós perdemos ali um bocadinho, mas já estamos a ir pelo sítio certo, que é o que indreça. Ah, o que... Este cara está rápida, tentem usar um do que ele, mantem uma batalha em ele. Se bem que o gajo tipo parece que é difícil de derrotar não é? Andei lá morre, ai quantas balas é que este gajo vai levar meu por favor. Ok ele também manda tipo poderes de choque, o que é este gajo? Vamos ser honestos, tu és o Thor, não sejas o Thor meu por favor. Oh já morreu, e explodiu completamente. Gosto como foi preciso de gastar o meu clipe todo. Se bem que eu também tinha uma shotgun, eu tenho que começar a arranjar mais armas. A shotgun e as pistolinhas não funcionam. Mas a cena é que isto quase que só me dá balas de pistolinha, esse é o problema. Fazendo com que eu pense que a pistolinha é mesmo aquela arma que nós vamos utilizar sempre. Como é óbvio, provavelmente vamos mesmo. Shotgun é mais uma daquelas coisas tipo, pronto bosses e isso, mas tipo sei lá. Será que eu devo mesmo comprar uma Assault Rifle ou assim? Eu não faço a mínima ideia, não sei o que é isto. Isto parece importante. Mas não faço a mínima ideia o que é. Deadpool, tu não sabes também. Não. Uuuuh. Uuuuh. Não é Deadpool, é assim que tu soas, estás a perceber? É assim. Oh, já estou a ver para que é que serve. Ei. Ei. Você não vai fazer uma brincadeira sobre nós colocando a nossa coisa naquela coisa? Ah, é muito fácil. Falou. Ok, o que é que eu estou a fazer? Eu vou me esmagar. O que é isto faz? Estou um bocado no fundo. O que é o som de um braço robótico clapa? Um braço robótico. Hum, 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 braço robótico. Eu acho que eles chamam isto um braço de glória. Estranho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Apanha-o antes que ele, anda lá. Oh, oh. Pumbas. Eu gosto muito de dançar. Eu gosto muito de dançar. Eu acho que estamos em uma espécie de jesgoto. Realmente não sei como é que tu consegues cheirar alguma coisa de bom, mas... Tudo bem. Eu acho que estamos em uma espécie de jesgoto. Eu acho que estamos vestidos bem o suficiente para encontrar a nossa nº1 fangirl? A espécie de jesgoto? Veja. A espécie de jesgoto? A espécie de jesgoto? Eu vou poder ver as maminhas. Vocês é que não. Se bem que as raparigas que vêem os meus vídeos... Não vou querer saber disso. E os rapazes querem. Está bem? Está bem? Eu não. Onde é que tu estás a ver pessoas? Oh, meu Deus! É mesmo! Oh, meu Deus! É mesmo! Nº1 fangirl é quente! Oh, então, não. Oh, 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 hold up, Mr. Sinister is up there? As in the S-hole who killed that other A-hole who was my contract? One side, Summers. I got me some business to finish. Dammit Wade, stop! We don't have time to mess with the security towers. Pera, pera. Ora bem, supostamente nós temos que ser um bocado stealthis, não é? Vamos. Ei! Ei, tu! Diz-me uma coisa! Achas que esta espada é aleija? Pois diz-me, se é honesto. Foi mesmo, não foi? Ora bem, deixa-me ver que tipo de arma é esta. Nada, ok, ainda bem. Aquele ali está de costas, portanto, vamos aproveitar. Ah não, mal, eu fui detectado. Não sabia que fazer teleporte ia fazer tanto barulho. Ok, mas eu sabia que eventualmente ia ser detectado. Eu não sou assim tão bom de fazer stealth. Se bem que, se bem que, eu gosto de detectar-se. Olha, estes aqui são muito fracos, meu. Três hits e bom down. Hummm. Realmente, o, 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 como é que se chama o gajo? Já não me lembro dele sequer. Do nome do gajo que, que disse para nós não nos metermos com a segurança. Ele não faz a minha ideia do que é que se está a falar, porque este chega... Ah, ok, agora, 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 agora são bons. Você irá assistir a cada doc e pegar uma olhada. Oh, meu Deus, eles faquearam-me. Eu não aceito este tipo de coisas. Por brincadeiras são estas, pá. Estou sempre a carregar no botão quando não posso. Há sempre, há sempre ali um gajo que supostamente eu tenho que me faça assim um... Pede-me para carregar no B, basicamente. E quando carrego no B nunca é na altura certa. E agora foi. Agora que eu queria fazer aquilo que eu queria fazer. Às vezes vão ter que morrer. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, estou a morrer. E agora já não tenho aquele glitch, velho. Tipo, já estou... Eu morrer, mas não estou tipo com aquele glitch todo da outra sessão. Portanto, ainda bem. Ainda bem. Talvez ter uma coisa de giro. Tenho a certeza que na próxima sessão já vai ter outra vez o bug, mas... Felizmente o bug decidiu não aparecer nesta sessão. Ainda bem. Ainda bem. Mostarda. É giro porque eles estão a sangrar e o verbo... E é que é... E tipo, parece que é giro. É por causa disso. E estou a levar tiros não sei bem de quem. Mas a partir de entrar atrás de mim ele vai nos ver. Exatamente, vamos ver. Uh, what the fuck? Faço a mínima ideia do que é que aconteceu, mas tudo bem. Oh, oh, temos um daqueles voadores. Temos um dos voadores. Temos um dos voadores. Temos...